Ninguém dá nada de graça! Duas equipes de muita qualidade prometendo o jogão! E você não pode perder esse jogo simplesmente espetacular que vem aí! Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports! A bola rola daqui a pouquinho! Que noite! Eu sou o Gustavo Vilani, tenho aqui comigo na cabine o grande amigo e comentarista Caio Ribeiro! E hoje o jogo promete e vai ferver! Então chega mais, que aqui com a gente você não perde nada! Vilani, eu acho que já disse isso antes, mas a expectativa é a melhor possível pro jogo de hoje! Time definido, empurrado pela galera, olho na tela! Time montado num 4-3-3! Caio, dois pontas abertos! Fala amigo! Eu gosto desse esquema, Vilani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária! Jogo fora, parada dura! Quero ver a rapaziada na tela! O time vem num 4-5-1, Caio! Como é que é? Ataca, defende... Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente! Tchau! 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 Protege com o corpo... Faz o desarme! Tchau! Dá pra soltar a bola, ele tem opção. A bola sobra limpa pro goleiro. Vai protegendo a bola. Nanarina, não. De graça, meu filho. Márcio Azevedo. Não conseguem ficar com a bola dominada. É agora! Vamos trocando passes, o entrosamento tá bom. Passe errado, a defesa agradece. Tá no campo inimigo. Que passe por cima! Dá até pra rolar a bola. Perderam a bola. Parecia um bom ataque. Atenção, bola enfiada! Palmas pra ele, interceptou bem o passe. Mano a mano, com o goleiro, pra fazer! Pra fora! Ele tentou o golaço, olha lá. Bebeto pegou ela no ar, bateu pra fora, Caio. Grande Bebeto, o rei do goleiro. Falta, claro, o árbitro apita. Olha, os jogadores partem pra cima do juizão. Erra o passe. Que burro! Dá zero pra ele. Vai conduzindo com a bola no pé. Que chance pra desempatar! Defende sem muitos problemas. Bom corte, leu bem o lance. Tentou, pegou mal. Sai pra reposição do goleiro, indido de meta. Mesmo jogando fora de casa, o time fica mais tempo com a bola. Mas se a ideia é confirmar o favoritismo e vencer o jogo, vão ter que começar a serem mais objetivos. E agredir o adversário, que não vem acontecendo. Domina, toca, com paciência, pra tentar desempatar o jogo. Defesa, segura, vai bem o goleiro. Tudo igual por aqui. Esse escanteio pode levar perigo. Cobra, atenção, na área. Atento, arrepia a batida do pescanteio. Tá marcado o arremesso. Dormina, toca. Olha só, não tá mais comigo. Defendeu impedindo o gol. Tá marcado o arremesso. Lá vem o escanteio na área. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Preparou, molhou de longe. Defende, tem sobra. Bateu a carteira dele no último instante. A defesa fica com a bola. Sou o apito. Pela última vez na primeira etapa. Intervalo de jogo, primeiro tempo, acabou. A pita ao árbitro começa a etapa complementar. Últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. O time toca, quem tem a bola, duas, três opções para a passa, eles vão de pé em pé. Cruzamento bloqueado, parou na marcação. Boa bola para correr. Chegou limpo no desarme. Puxa o ataque, tem apoio. Olha só, bola pelo alto. Na trave. Teve desvio, vai pela linha de fundo. É escanteio. Bateu, escanteio curto. Defendeu o goleiro fantástico. Essa tinha o endereço certo. Bela cabeçada. Defesa melhor ainda. Bateu curto por ali mesmo. Interceptado, boa participação da defesa. Aparece bem para bloquear a finalização. Jogo parado, substituição. E os times vão mexer ao mesmo tempo. Tem a batida do escanteio na área. Matou a jogada que era promissora. Falta, falta. O árbitro vai chegando. Os jogadores pedem cartão. Pressão nele. É só arremesso. Olha só, bola enfiada. Bola enfiada. Olha o perigo. Colocado, gol. Placar aberto. Merecido. Gol de quem domina o jogo, Caio. Perfeito. O gol já estava maduro. E a equipe merecia inaugurar o placar. Olha aí o replay, Vilani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E aí bateu com categoria. Cara a cara. Só atirou. Linda bola colocada. Que foi morrer no fundo do gol. Eu confirmo. Placar 1 a 0. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20, pelo menos, para a bola rolar. Palmas para ele. Cortou bem o passe. Aí a chapa esquenta. Finalzinho do segundo tempo. Vitória apertada fora de casa, Caiova. Gostei da partida hoje, Vilani. Só acho que poderia ter criado a diferença para dois ou três gols. Para não correr o risco de sofrer um empate no fim do jogo. Um descuido agora pode custar a vitória. Atenção. Pode ser a última chance para empatar o jogo no fim. Lá no canto alto à esquerda, você observa. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. A bola muda de lado. Pula, sai do chão. Com muita festa, virou o caldeirão. Caio, torcida fantástica mesmo perdendo. Um golzinho só para empatar, Vilani. A gente já está no final do jogo. Mas a torcida sabe que dá tempo. Olha só, bola na confusão. Tentou afastar a bola cruzada. Errou, tem perigo. Nananina não acabou o lance. Confirmado. Mais dois minutinhos para a bola rolar. Na insistência, a última bola do jogo. Toca uma bola com paciência. Calma, precisão. Parece até videogame. Não dá tempo de mais nada. Derrota em casa é sempre dolorida, Caio. Foi uma partida disputada. Mas faltou saber controlar um pouco melhor o jogo para conseguir um resultado melhor. Achei que ele fez um bom jogo, Caio. Cumpriu bem o papel dele, não? A gente tem que elogiar a atuação de quem marca o gol da vitória, Vilani. Ele foi decisivo quando a chance apareceu.